Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, meus amores, está sensacional. Aquele vídeo que merece like já de cara pra não esquecer, hein? Sem desculpa. Porque é um vídeo que eu fui lá na loja do Barracão e comprei umas coisinhas e eu quero estar mostrando para todas vocês nesses exatos momentos. Então, sejam todas muito bem-vindas e bora lá acompanhar esse vídeo. Eu entrei na loja, gente, do Barracão só pra estar dando aquela leve curiosidade, estar vendo o que tem de diferente da loja, porque eu gosto muito dessa loja do Barracão, porque tem umas coisas bem diferentes e no final saí com duas sacolas, meu povo. Deixa eu arrumar aqui o cenário junto com vocês, gente, trazer a cadeira pra cá, pra eu me sentar, começar a estar mostrando as minhas compras pra vocês. Porque quando eu fui lá na loja, no Barracão, só pra estar dando aquela olhada, pra gente estar andando, quando eu vi os preços, eu falei, não, eu preciso levar, porque quando tem oportunidade, gente, até de preço, tem que estar levando pra casa. A primeira compra que eu quero estar mostrando pra vocês, quem é daqui do meu canal sabe que é o Teteus, que é o meu filho, ele quebrou minha garrafa de café vermelho. Mas olha essa garrafa! Gente, eu sou apaixonada por coisas que têm madeira. Muito lindo, muito elegante dentro da cozinha. E quem é aqui do canal sabe que eu amo tudo da paleta clean, né? Tudo que é claro, tô levando, tô comprando. Mas, esta garrafa, que eu amo também fazer compras na Shopping, eu já estava de olho nela, estava R$100. Essa mesma garrafa, este mesmo modelo. E quando eu fui lá, na loja, lá no Barracão, estava em promoção, porque tem quatro variedades de cor, gente. Ela tem a preta, tem a branca. Eu tô tentando, aqui ó, achei a tampa, meu povo. Ela tem a preta, tem a branca, a vermelha e esta rosa. Gente, se eu pudesse, eu queria levar a branca, porque a branca, ela é linda. Mas, para o café, ao decorrer do tempo, vai acabar manchando. Então, eu sou o tipo de pensamento assim. Já se for gastar, gasto, sim. Mas, como um investimento a longo prazo, não a curto prazo. Olha que linda este design, gente. Vocês estão vendo? Ela não é igual a minha garrafa branca, gente, que eu tenho de chá, que é de clique. Ela é de rosquear. Você está desfosqueando aqui. E aqui, nesta abertura, deixa eu tirar para vocês verem. Aqui, ó, quando ela estiver, assim, ó, aqui, ó, nessa abertura, estiver aqui, é onde vai estar caindo o cafezinho. Então, esta é a minha nova garrafa de café aqui para o meu lar. E adivinha, gente, o preço. Estou até aqui, ó, com a nota, para vocês estarem vendo, que está muito barato. Então, não sei se é essa loja do barracão aqui perto de casa, ou se são todas as lojas que estão em promoção. Mas ela está R$39,99. R$40,00, gente. R$40,00, gente, vale super a pena estar comprando ela. E ela é de um litro. E ela é muito delicada, gente. Super delicada. Então, a garrafa que eu tinha de café, ela era vermelha. Vou até mostrar para vocês. Ela era desse design aqui, gente. A minha garrafinha de café é linda, né? Quem olha assim, acha que ela está perfeita. Mas quando vira... Teteus deixou cair, quebrou na lateral, e aí não dá para fazer vídeo, gente. Não dá para fazer vídeo aqui para vocês. Então, ela vai estar se aposentando esta garrafa de café e está sendo uma promoção para esta garrafa. A gente gosta muito de café aqui no meu lar. Então, eu tenho esta garrafa preta, que vai ser exclusiva para o café. E a minha branca que eu tenho... Deixa eu mostrar ela para vocês. Espera aí. Então, eu tenho a branca para o chá e tenho a minha preta para o café. Estou pegando na loja, né? Já peguei a minha garrafinha, já coloquei assim, debaixo do braço, estava assim, não, vou levar a sua garrafa, porque é o que eu realmente estou precisando. Não satisfeita, esta é a verdade. Achei uma caneca, gente, a coisa mais delicada. Eu tenho duas caneca para o café da manhã. Quer dizer, tinha, né? Duas caneca para o café da manhã. Porque as ruas quebrou. Porque, como eu estava aqui na minha casa, a gente não tinha os armários. Depois a gente conseguiu estar tendo os armários. Então, tudo que ficava no escorredor de louça, aí acabou caindo, quebrou. E no final, fiquei sem caneca nenhuma. Então, eu comprei esta caneca, gente. Olha que delicadeza. É um rosa bem delicado. Eu amo rosa, meus amores. Então, rosa com certeza é a minha cor. E eu paguei, nesta caneca, R$10,00, gente. R$10,00. Tenho esta caneca que eu amo, que vai ser o meu xodózinho. E a caneca que o meu marido também me deu, que é uma caneca vermelha, é o meu xodózinho também. Vou mostrar ela para vocês, só para vocês verem como ela é linda. A minha caneca, a vermelha. Então, aqui está em palavras bem delicadas, gente, escrito. Este momento é meu. Então, eu tenho a minha caneca vermelha e a minha caneca rosa. Então, no dia que eu quiser tomar café, eu posso tomar na vermelha ou na rosa, porque agora eu tenho duas específicas para o meu café da manhã ou o meu chá da tarde, porque elas são lindas, as minhas canecas. Aí, andando no setor lá das canecas, gente, eu vi esse... Eu não sei o nome exato de como está chamando, se é pote de porcelana, se é tigelas. Não sei, eu só sei. Quando eu bati o ouro, eu achei um arrago. Olha esta tigela, gente, que delicadeza. Vocês conseguem ver? Ela é uma mistura, assim, como se fosse um roxo. Rocheado. E toda, assim, rabiscada, porque ela é muito linda, muito delicada. Sabe que eu gosto muito, no café da manhã, sempre fazer crepiocas. Então, eu gosto de estar colocando ovo aqui, aveia, polvilho doce, para estar fazendo as minhas crepiocas. E esta verde aqui, gente, é um verde água. Eu gosto muito de roupa verde também, mas este verde aqui me encantou, gente. Olha que linda. Ela é perfeita. Então, eu comprei duas, né? Trouxe aqui para casa. Elas são lindas. E adivinhe o preço, gente. Foi R$12,00. Então, ela é linda. Só tinha dessas duas cores. Não tinha outra cor, se fosse ter um branco, porque eu amo branco, vocês sabem. Se tivesse ter um branco, eu ia ter comprado para fazer, tipo, um conjunto. Mas, tenho duas tigelas e elas são lindas. Aí, eu comprei essa miniatura, gente, de tigela, porque ela é de vidro. Então, por que eu comprei essa tigela? Porque eu tenho ela maior. Nessa maior, eu faço a minha salada, faço o meu mousse. E aí, ela é muito grande. Então, assim, quando eu estou sozinha, sempre está almoçando sozinha, fico com preguiça de estar sujando a tigela maior. Então, eu comprei essa daqui para fazer, realmente, salada avulsa. Tipo, se eu vou estar almoçando sozinha, ou meu esposo, então, vai ser a nossa saladeira avulsa. Então, essa saladeira aqui, gente, para eu falar para vocês e não falar o preço errado, é R$14. Foram R$14 essa saladeira aqui. Aí, chegando na parte lá mesmo, no mesmo setor lá de porcelanato, foi para a parte de plástico, eu não resisti, gente, de ter comprado esses copos temáticos para os meus filhos, né? Eu sou mãe de três filhos, que é o Miguel, o Murilo e o Matheus. Então, o Miguel e o Matheus têm os copos bem parecidos, porque eu não quero que eles ficam brigando ou ficar achando, ai, a mãe só compra algo só para mim, não compra para você, não sei o quê. Não, a cor, é um copo bem lúdico, é um copo, realmente, de plástico para a criança. Então, um é do Guel e o outro é do Teteus. E para o Murilo, que é o mais velho, a mãe manda a Pix, tá? A mãe manda a Pix, porque eu não quero que ninguém venha ficar com ciúmes. Então, a mãe manda o Pix para o Murilo, e ele, ó, ficou feliz com o presente dele. E esses copos, gente, foram sete reais cada um. Tinha verde, tinha vermelho, tinha branco, mas eu gostei do azul, né? Eu achei muito fofo, bem lúdico, e é meio assim para criança mesmo. Então, eu gostei. Foram sete reais. Comprei esta garrafa de água para o Guel, que é uma garrafa do Relâmpago Macqueen, que ele gosta muito. E tem essa alça aqui que ele pode estar segurando. Não é a garrafa de água de canudinho, realmente é para estar tomando normalmente. E foram dez reais esta garrafa. Então, aí eu achei que eu não ia comprar mais nada, né? Eu pensei, ah, comprei minha garrafa, que ela estava realmente na promoção. Tinha que estar levando ela, porque o Teteus quebrou a minha. Quando eu vi a minha caneca rosa, eu pensei, ah, ela é linda a minha caneca, eu preciso comprar, porque ela é toda delicada. Os cóculos para os meus meninos, as tigelas, né? Que eu achei linda. Aí eu achei que eu não ia comprar mais nada, gente, no barracão. Aí eu passeando, em vez de eu pegar e ir direto para o caixa pagar, não. Gosto de ficar lá andando, os corredores da pesquisa. Vi algo, gente, muito bom, muito bom preço que eu tinha que levar, que foi esse conjunto de vidro para estar o guardão, gente. As coisas aqui em casa, tipo, esses daqui vou estar colocando macarrão mesmo, algum desses potes daqui que vou estar colocando aveia, né? Então, assim, esse daqui, gente, foi 60 reais. Esse jogo de cinco e são potes herméticos, que é um conjunto de cinco que eu gostei pra caramba do valor e ele é lindo. Eu só espero a Deus que venha estar durando, sabe? Olha quanta delicadeza, meus amores, dos meus potinhos. Então, vieram dois desses daqui, desse tamanho. Eu acho que esses daqui devem ser 600 ml. Pequeno, né? Pra ser 600 ml. E esse daqui, que vieram dois, é 950 ml. Então, um desses daqui eu quero estar colocando aveia em flocos e o outro, não sei. Uma coisa que está presa no pregador, gente, dentro do armário. Isso, sem sombra de dúvida, tem aqui na minha casa. E esse daqui, que é 1200 ml, eu quero estar colocando um macarrão. E eu achei uma graça. Ele é da tampa da cor de inox. ou seja, combina com tudo. E além de ser de inox, gente, tem essa viedação pra estar pegando pressão. Olha que chique, gente. Eu amei a minha compra. Vou estar deixando aqui. Eu vou estar dando uma organizada, gente, porque eu tinha pegado a cadeira pra filmar com calma. No final, eu estou gravando aqui tudo em pé e tá várias coisas aqui. Deixa eu dar uma organizada e já volto. Tem uma organizada aqui e a última coisa que eu comprei, gente, foi esse jogo de copos. Não sei se vocês conseguem ver. Eu nunca comprei copo da cor cinza. Vem seis unidades de 510 ml. Então, foram 30 reais esse jogo de copos. Eu espero que vocês venham ter gostado. das minhas compras. Deixa aqui no comentário se eu tenho um bom gosto, se vocês gostaram do preço e falam pra mim qual foi o item que vocês mais gostaram da minha compra, viu, gente? Vale a pena falar, hein? Não vai dormir na selva. Foi esse copo aqui, gente. Eu achei ele um luxo. Ele bem diferente. E copo é sempre bem-vindo ter, porque sempre quebra copo e por ser seis no valor de 30 reais, eu achei que foi um valor muito bem gasto, ou seja, não é um valor gasto, mas é um bom investimento para o lar, né? Então, essas foram as minhas compras que eu comprei na loja do Barracão. Então, se vocês querem saber o preço, tantam, 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 deixaram, meus amores, o like, o comentário, qual item que vocês gostaram da minha compra. Fala pra mim se gostou de todos os itens ou qual foi o item que vocês mais gostaram. Já deixaram escrito, olha que eu vou ler, hein? e vou ler e é claro que estarei respondendo todas vocês. Vou estar mostrando pra vocês a nota bem devagarzinho pra vocês estarem vendo aqui, gente. E o valor da minha compra foi 205 reais e 90 centavos onde eu fiz lá no Barracão. Eu gostei do valor porque foram algo que eu fui, vi, peguei, comprei e trouxe pro meu lar. Algo diferente se fosse na Shopping, né? Que assim, eu sou a louca da Shopping, então sempre tem vídeos de compras da Shopping aqui no canal. Então, vá lá conferir também quando terminar esse. E quando eu a minha garrafa, gente, tudo começou pela minha garrafa que vai ser o meu chorazinho aqui na minha casa. Aí eu comprei essas outras coisas que eu achei que tava super na promoção, mas de todas as minhas compras que eu comprei o que eu mais gostei foi tudo. Senão, eu não tinha comprado nada. Por isso que eu comprei tudo. Peteus tá começando a chorar, então vou estar encerrando esse vídeo. Quero estar agradecendo a participação de todas vocês aqui no canal. Então, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!